Além da gente trazer essa notícia importante para a Presidente Prudente na área de tecnologia, na área de empreendedorismo, de startups, você vai trazer uma para a gente, para iniciar o programa de hoje, mas uma novidade também, né? Na hora de esporte. Exatamente, Ricardo, tudo bem com você? Tudo bem, Altino? Boa tarde para a nossa audiência. E antes de começarmos esse papo importantíssimo com o Altino, a notícia do momento foi a visita do André Domingos, na última sexta-feira, ao gabinete do secretário especial do esporte, Marcelo Magalhães, e na visita ele fez a solicitação de uma nova pista de atletismo, um pedido que foi aceito e uma promessa de reforma a uma pista de atletismo na Unesco de Presidente Prudente, foi feita essa promessa, uma verba que deve vir aí no início de dezembro. Na visita ao Marcelo Magalhães, o André, como eu mencionei, fez a solicitação de uma nova pista de atletismo, ele foi muito bem recebido, e nesse contato com o Marcelo Magalhães, eles vão procurar comentar o esporte em Presidente Prudente, que tem inúmeros atletas já premiados, como Claudinei Curino, o próprio velocista André Domingos, e novas revelações e revelações do esporte prudentino que vão poder desfrutar disso. Em entrevista por telefone ao GED Presidente Prudente, o André Domingos disse que na visita realizada ao gabinete, ambos falaram sobre a verba prometida para dezembro, como próxima etapa, foi pedido um envio de documentos, a parte burocrática de tudo isso, mas de uma promessa que vem desde 2013, aparentemente agora as coisas vão andar, e os atletas prudentinos vão poder sonhar com essa nova pista de atletismo, uma promessa que deve ser cumprida. Isso veio do Marcelo Magalhães, que disse que podem contar com a Secretaria Especial do Esporte, com o Ministério da Cidadania, para a efetivação dessa reforma da pista, e afirmaram, vão cumprir essa promessa da nova pista. Que maravilha, Neta, estávamos nos esperando há muito tempo isso já, até a gente estava conversando aqui com o Altino no início, temos vários grandes esportistas aqui em Presidente Prudente, e podemos criar novos, muitos mais novos esportistas para exportar para o mundo. Não é só a Unesp de Presidente Prudente, eu acho que tem essa parceria aí, forma tantos os profissionais de educação, tem excelência em várias áreas, mas especificamente na educação física e na fisioterapia, é de uma excelência assim, e uma verba como essa, um projeto desse, ele casa duas frentes fantásticas, a educação e o esporte. Exato. É fantástico isso, Neta.